A gente começa o BG repercutindo sobre a onda de calor que vai atingir, vai atingir, ainda vai atingir, Minas Gerais, até a próxima quarta-feira. Com as altas temperaturas, a população no leste mineiro precisa estar atenta e preparada. Miguel Brás e Wellington Cunha conversaram com especialistas e trouxeram a reportagem aqui do calorão que vai fazer aqui, ó. E o calorão está de volta. A Defesa Civil emitiu um alerta de elevação de temperatura em grande parte de Minas Gerais. A onda de calor atinge o ápice no fim de semana e estende até a próxima quarta-feira, dia 16 de novembro. Segundo a professora de climatologia, o fenômeno é atípico para esta época do ano. A gente observa que não é a primeira deste ano, mais uma, na verdade, onda de calor deste ano. É, principalmente, vai atuar aqui na nossa região, principalmente com temperaturas mais elevadas. Nesse final de semana e até o início da semana que vem, meados da semana que vem, ou seja, as temperaturas mais altas ocorrem praticamente de sexta-feira até a quarta-feira da próxima semana. E é uma onda de calor que tem chamado a atenção justamente por ela estar ocorrendo no mês de novembro, o que a torna ainda mais atípica, né, levando em consideração que normalmente no mês de novembro a gente tem calor, mas a gente tem também umidade, formação de chuva e essa onda de calor que a caracteriza é justamente o contrário, né, temperaturas muito acima da média, normalmente esperada, e um ar mais seco. Até então, os registros extremos das altas temperaturas ocorreram em 2015, mas a perspectiva é que este ano o calor bate o novo recorde e supere os últimos anos. Quando a gente observa para o Governador Valadares, os dados de Governador Valadares, a gente vai verificar que em 2015 o El Ninho, ele foi um El Ninho bem mais forte, né, ocasionou elevações de temperatura mais elevadas no Pacífico e também aqui na nossa cidade e podemos dizer região, né. Então, assim, a gente está falando dessa onda de calor, né, ela tem sido atípica e tudo, tem chamado a atenção especialmente em termos de Brasil, por causa da área de abrangência. No Brasil, a perspectiva é que seja o ano mais quente, mas se a gente observar aqui, em termos de Governador Valadares, tomando como exemplo, até então, os desvios maiores de temperatura, ou seja, as elevações maiores de temperatura, ocorreram em decorrência do El Ninho de 2015 e não deixe que está acontecendo agora. A onda de calor é causada pelo El Ninho, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. O fenômeno deve durar até março ou abril do ano que vem, atingindo temperaturas recordes. A NOA, né, e a Organização Mundial Meteorológica, né, elas soltaram notas, né, de que há previsão de que o El Ninho, ele tenha duração pelo menos até março do ano que vem, até março de 2024. Ou seja, vai ter aturação até o término da nossa estação, que a gente, né, tipicamente chama de verão. Então, a perspectiva, né, essa perspectiva se concretizando, o El Ninho continuando a atuar, é de que a gente tenha um verão também e um pouquinho mais quente, né, do que normalmente já ocorre. Nossa estação verão aqui na região já é com temperaturas máximas bem elevadas e, infelizmente, pode ocorrer de serem mais elevadas ainda. As temperaturas podem ficar acima dos 40 graus, especialmente à tarde, nos vales do Aço, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e Zona da Mata. O calorão desperta o sentimento de cuidado com a saúde. É o que orienta esta nutricionista. A gente tem que ficar atento à hidratação, aos sinais de desidratação. A gente não pode esperar ter sede para beber água. A gente tem que beber água antes para não ter sede, não ter desidratação. Porque alguns sinais comuns da desidratação é sonolência, fraqueza, visão turva. São sinais de desidratação que a gente não pode deixar acontecer. A profissional ainda lembra que a hidratação e uma dieta à base de frutas previne algumas doenças provocadas pelo calor. A gente pode utilizar alimentos com mais água. Frutas, por exemplo, melancia, morango. A gente pode fazer alguns sucos, por exemplo, de melão, abacaxi e hortelã. A água de coco, que é um isotônico natural, que repõe a perca no suor. Se a pessoa não se cuidar, pode acarretar que doenças, por exemplo? Uma infecção urinária, os pacientes, a doença renal crônica, por exemplo, a gente tem que ficar atento a essa população, que a água é muito importante. Então, pode acontecer. Muita água e muito suco, viu? Quente!